Eu voltei há 10 anos atrás, na época da escola, quando eu girava ioiô E eu vou girando, 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 sem parar até a gente conseguir evoluir Porque o meu ioiô inicial, ele tá muito fraco Resumindo, eu tenho que evoluir ele até conseguir um ioiô muito mais legal que esse Muito mais estiloso e muito mais fácil Agora que eu treinei muito meu ioiô, eu posso ou comprar outro, mas eu não tenho moedas Então eu vou vender os meus ioiôs, porque eu junto moedas E agora eu vou ter que rodar eles novamente E depois que eu conseguir rodar os meus ioiôs, a gente vai trocar ele pra um mais roubado Porque esse aqui tá muito fraco, ele tá desgastado, tá bem velhinho, não é muito legal não Agora eu posso vir aqui e comprar o ioiô vermelho, que é melhor do que o primeiro que eu tava Então se eu girar esse ioiô agora, depois de vender o meu dinheiro, obviamente, eu vou conseguir bem mais giro E com isso, eu já completei a primeira conquista, que é balançar ioiô 15 vezes Já posso pegar a recompensa dela E tem mais, vender armazenamento, já posso reivindicar também, ganhei conquistas Ativei alguns boosts, agora a gente pode rodar o ioiô mais fácil Meu Deus, eu tô rodando o ioiô muito rápido Já posso vender ele de novo Pra eu dar upgrade, eu vou precisar ter 45 de dinheiro Ou seja, eu vou ter que vender agora os giros que eu fiz do meu ioiô E vou ganhar mais dinheiro Então vamos girar de novo Bora que bora girar, porque só assim que a gente vai conseguir ficar muito forte Já girei tudo de novo Eu posso comprar o ioiô rosa Ah, eu não tenho moeda, só tenho que ter 45 moeda Então vamos vender de novo E girando mais 3 vezes, eu posso vir aqui na loja E a gente vai trocar pelo terceiro ioiô Já tô ficando muito mais forte do que eu tava antes O próximo ioiô verde, eu preciso ter 110 de moeda Olha só, eu acabei de ver Eu tô com 700 gemas roxas Será que eu consigo comprar um bet que vai ajudar a gente? Ah, dá pra comprar esse daqui Só que é com 2.500 gemas Por enquanto não dá E aqui na frente parece que tem alguns portais que eu posso tá liberando Mas agora não, mais pra frente Agora, o meu trabalho vai ser evoluir o meu ioiô Então eu vou ter que ir juntando dinheiro e vendendo Dessa forma Até a gente conseguir aqueles 115 de dinheiro Que eu falei pra vocês Ativei algumas coisas E agora eu posso tá trocando De novo o nosso ioiô Eu vou comprar o verde Já dá pra eu comprar esse amarelo O roxo ainda não dá Eu preciso rodar mais um pouquinho o meu ioiô Vamos comprar o roxo Nossa, tem o laranja Pera aí, como é que eu faço pra evoluir isso daqui? Talvez eu tenha que comprar algum pet E eu acho que eu vou fazer isso Eu posso comprar um pet de gema Será que eu tô com sorte? Vamos abrir o primeiro petzinho Pra ver se vai me ajudar E eu peguei um pet comum É, vamos dizer que foi uma sorte mediana Mas aqui eu posso tá abrindo outro pet Aqui vai vir raro, tenho certeza É, veio dois pets comum Eu vou abrir mais um Eu vou abrir mais um Não tô acreditando nisso não Meu Deus, três pets comuns Acho que tá bom, acho que tá bom Tá ótimo Vamos equipar todos os três Eu posso ter três pets mesmo E vamos vender agora E conseguir pegar um pouco mais de dinheiro Ah, entendi Se eu conseguir evoluir o meu DNA Eu libero mais espaço Então agora eu posso comprar Esse DNA também Esse também E eu tô gastando gemas E mais gemas Eu posso ir comprando todos os DNAs que eu tenho Assim a gente vai liberando mais espaço do nosso ioiô É, agora já não dá mais Então se eu girar aqui sem parar O nosso ioiô já tem 4.500 de espaço Eu tô ficando muito roubado E olha que eu tô só com o ioiô roxo por enquanto E nem as melhores pets que eu tô usando Já sei o que eu posso fazer Com 540 de ioiô Eu acho que eu posso fazer o seguinte Eu venho aqui E eu posso comprar o laranja Carmezim O ouro Rosa Esse aqui já não dá Esse eu vou precisar Tem 3.700 de dinheiro Então o que a gente faz? Eu giro o meu ioiô E venho aqui vender Até a gente conseguir juntar o dinheiro que eu preciso É, que não vai ser tão difícil Porque tá conseguindo muito dinheiro parece É muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Isso tá muito bom Então eu posso comprar o ioiô verde Esse também eu posso comprar O violeta já não dá Eu preciso de 8.000 de dinheiro E se eu tentasse pegar alguns pets melhores? O que vocês acham? Porque se eu pegasse um pet raro Eu conseguiria muito mais fácil E eles evoluem? Eles estão evoluindo Ah, então vale mais a pena eu tentar pegar um pet Do que eu ficar com um pet comum Imagina eu pego um pet raro Eu tô feito Vamos ver como é que está a nossa sorte E mais um pet comum Ai, é sacanagem Com a minha cara Esse aqui tem que vir pelo menos um apple Ou um raro Incomum Ok Já tá bem melhor Pelo menos um incomum a gente consegue pegar o dinheiro Incomum de novo Já tá muito melhor Vamos deixar formando um pouco Peguei alguns pets legais Eu vou mostrar pra vocês Eu acabei pegando um pet raro E um incomum Abelha, coelho e coelho Se eu mostrar pra vocês Eu consegui pegar todos O incomum melhor é esse coelhinho E o raro raro é a abelha Resumindo Pegamos alguns pets bem bacanas E até completei uma conquista Que a gente pode pegar E pegar vários pets comuns É, tem até a dos ovos que eu completei também Agora eu vou ter que completar essa missão dos ovos Que eu tenho que liberar 100 ovos e 500 E essa aqui por jogar Agora que eu tô com os pets muito roubados A gente pode farmar um pouco de dinheiro Olha isso, meu dinheiro subiu igual Do nada ele subiu, né? Meu dinheiro subiu absurdamente aqui Dá até pra gente comprar outro pet Outro pet não Dá pra gente comprar outro ioiô Comprou uma violeta O turquesa também dá pra comprar Esse aqui também dá Esse aqui eu acho que já não vai dar pra comprar Porque eu vou precisar de dinheiro E a situação não tá tão boa Eu acho que se eu ficar um pouquinho treinando O meu ioiô A gente vai conseguir evoluir os nossos pets Igual vocês estão vendo aqui Porque quanto mais o pet evolui É melhor pra mim Deixa eu fazer um teste aqui A abelha tá quase evoluindo O coelho também Tá 49 barra 100 Então se eu girar o ioiô mais algumas vezes Eles vão começar a evoluir É, uma pena que meu inventário já lotou Eu vou ter que vender meu dinheiro Juntei 100 mil Agora eu posso vir aqui Evoluir o meu DNA Que é muito importante E o nosso ioiô o máximo que der Porque já começou a ficar bem caro Mas eu tenho agora O ioiô dourado Que me dá 1k por giro E como eu tenho 10k de espaço Eu posso ficar fazendo assim Eu giro o ioiô e volto Giro e volto Muito bom, muito bom E eu nem tô com o ioiô mais roubado ainda Ah, as minhas abelhas evoluíram pro nível 2 Todas, todas Abelha e os coelhinhos Isso deve me ajudar demais agora Vamos aproveitar isso Pra gente conseguir ficar bem mais forte Já posso até pegar aqui uma conquista Das missões Vender armazenamento Posso reivindicar ela Vamos ver qual outro ioiô eu posso comprar Esse daqui Esse também Esse e esse Esse já é mais caro Ele é 85 mil Eu troquei tudo agora Pelo ioiô da luz Caraca E sabe o que é pior de tudo? Eu ainda sou iniciante Eu vou abrir aqui outro pet de gemas Imagina eu tenho sorte Peguei um pet de gemas em comum Ele deve ser bem melhor que os meus Esse pet de rino Ele dá mais 15 de giros Enquanto esse dá 16 E esse dá 8 Resumindo Esse eu vou desequipar E vou equipar esse E olha isso Eu tô lotando Rapidinho Graças a esse pet em comum Que eu acabei de pegar Dinheiro não vai ser mais um problema Pra gente É só eu dar aqui Uma 5 girada Vim vender meu dinheiro Que assim eu já subo minha grana E sabe o que é melhor de tudo? Lembra que eu falei pra vocês Daquele portal lá do início? Pra eu liberar o primeiro portal Do terreno doce Eu preciso ter 500 mil de dinheiro Tá vendo meu dinheiro? Se eu for vender ele ali agora Eu tenho quase certeza Que a gente vai tá conseguindo Os 500 mil Oh Foi quase Muito por pouco tá? Eu acho que dá pra eu comprar aqui Um DNA melhor E evoluir o meu ioiô Consegui chegar até esse ioiô azul marinho Que já tá bem melhor Mas ainda eu tô com um grande problema Eu tô na classe Iniciante Eu gostaria muito de evoluir Nessa classe Pra ser bronze Não quero ficar de iniciante não Porque eu não sou mais iniciante Eu tô bem mais forte Eu acho que talvez Pra eu evoluir de classe Eu vou precisar ter dinheiro 500 mil Vamos juntar os 500 mil Já chegamos nos 500 mil Eu acho que eu posso Tá evoluindo de classe Classificação Comprar Aê Evolui de classe Agora o boost Foi pra duas vezes Virei novato Não sou mais iniciante E aquele portal Ainda não liberou Mas eu posso tá evoluindo ele Quando eu quiser Eu não sei se vocês perceberam Mas resetou tudo né Eu vou fazer o que? Eu vou ficar rodando Giro E ficar vendendo sem parar Porque eu evoluí tanto Que o meu DNA até resetou Eu não sabia que o DNA resetava E pra evoluir pra novato Agora eu preciso de 2 milhões Mas não vale a pena por agora Eu vou juntar os meus ioiôs Porque agora eu quero ir pra aquela terra doce É 500 mil A gente conseguiu juntar bem de boa da última vez Não deve ser tão difícil agora O complicado É que eu tô com o ioiô Mais ruimzinho que tem O piorzinho Eu vou ter que desbloquear nos outros Eu dei como se fosse um rebirte Já cheguei No ioiô de bronze O único ruim É que o limite que eu tenho agora É só 3 mil de DNA Eu vou ter que ir aumentando esse aqui já já Pra gente conseguir Mas rapidinho Eu vou farmar só um pouco de dinheiro Eu quero comprar aquele portal que eu falei E 500 mil é brincadeira não Demora pra conseguir 500 mil tá O bom é que agora que eu dei rebirte A gente consegue multiplicar tudo Ou seja Tudo que eu fazia Tá multiplicando por 2 E com esse último giro A gente pode vender E juntei os novos 500 mil Se eu for agora naquele portal Do terreno doce Eu acho que eu já consigo comprar ele Vamos ver E comprei o novo portal De terreno doce Já já a gente entra lá Na verdade Eu já vou entrar Vou perder tempo não Vamos lá Terreno doce Olha, olha, olha Temos novos pets E eu creio que eu vou ter mais ioiôs aqui Certo? Errado É os meus ioiôs da última ilha Só tem pets diferentes E com certeza eu vou ganhar bem mais XP aqui Dito e feito Olha aqui atrás Isso aqui dá muito dinheiro pra gente Vou pegar tudo Não sou bobo Olha isso Fica aparecendo dinheiro infinito aqui atrás Que legal Gemas também Peguei tudo Acho que não é muito bacana Ficar com pouco espaço de DNA não Eu vou colocar o máximo que der Tô com dinheiro Então tá pra ir comprando É, agora acabou o dinheiro Mas pelo menos Eu tenho 30k de espaço De giradas do ioiô E eu posso tá pegando Essas recompensas que tão pelo mapa Que que é isso, cara? É loot sem parar É oficial Eu tô rico de gema Isso aí ninguém pode negar Com essa gema que eu acabei de pegar Eu acho que eu vou tá girando aqui Um pet de 25 mil gemas Se eu tiver com muita sorte A gente pega logo de cara Um raro Que provavelmente não vai acontecer Mas eu peguei um incomum Isso foi até que bom Sem te parar pra pensar Não foi o incomum melhor que tem Mas É um incomum Pelo menos não é comum É, agora a gente pegou um comum Agora não valeu muito a pena não Vamos deixar a girada no automático Vai que eu consigo pegar um raro Outro comum Outro incomum Esse aqui eu acho que é um incomum mais raro Do que aquele último que a gente pegou O último vídeo que eu vou abrir E eu peguei um épico Esse aqui é o épico Olha o quanto ele é mais roubado que os outros Eu já vou até desequipar esse coelho E colocar, obviamente, o meu bolo Eu vou gastar um pouquinho Nos DNAs Agora eu quero liberar o próximo mundo Porque a gente já liberou o primeiro E o próximo mundo É 200 Na verdade não Aqui O próximo mundo Custa 10 milhões É um pouco caro Mas dá pra gente conseguir Eu só preciso ir vendendo e vendendo Igual a gente tava fazendo naquela hora Eu desbloqueei o máximo de oios que dava Agora pra desbloquear mais Eu tenho que desbloquear a Candyland Vou gastar o resto em DNA então Mas eu já não desbloqueei a Candyland? Ah, eu tenho que ir lá no caso Já entendi Ah, não Como deu repeat Eu perdi a Candyland Entendi Pra eu evoluir a minha classificação Eu tenho que ter 10 milhões Eu quero juntar esses 10 milhões aí Acho que não deve ser tão difícil não de juntar Já tô com 5 Também Com esse oios super roubado A gente consegue 10 milhões muito rápido Pronto, 10 milhões Eu já posso evoluir de classe Agora vou pra classe não qualificada Uh É Esse oios tá bom